Fala rapaziada, tô aqui no consultório da doutora Camila, aqui na Ponte João Dias Do lado da estação João Dias, do terminal João Dias né doutora? É o terminal João Dias Bom, a doutora me chamou aqui por causa dessa Marco Polo 2 Essa criança aqui ó Começou com vontade própria, sobe a hora que quer, desce a hora que quer, não faz nada a hora que não quer Enfim A gente arrancou ela fora e colocamos uma iFix aqui E agora nós vamos ver o resultado Doutora, sobe o assento Tem uma coisa que eu percebi que as tensões do transformador estão muito baixas Então a cadeira se movimenta um pouco devagar, mas é isso Um pouquinho pra baixo doutora, isso, tá bom Sobe o encosto Desce o encosto Doutora Doutora, desce um pouco mais a cadeira Doutora, aperta a função de trabalho que é o primeiro botão Isso, ela sobe o assento e desce o encosto Aí beleza Agora faz o seguinte doutora, aperta e dá um toque no outro botão Não, não, só um toque rápido Não, não, um toque só É um toque rápido só Tira o pé Se a senhora dá um toque agora vai parar Aí parou Dá um toque de novo Não, não Doutora Dá o toque e tira Isso, tá vendo? É um toque só É um toque curto Só tava dando um toque longo Um toque longo Aí beleza Se a senhora mexer em qualquer lugar Ela para Certo? O refletor nós já deixamos ligado Porque tá ligado na chavinha ali Que desliga ali Nós deixamos E assim voltou-se tudo a funcionar Certo doutora? Obrigada viu Nelson, obrigada Adorei o serviço Muito bom Eu super indico Viu pessoal? Pode ir que aí tem confiança, tá? Obrigado doutora Valeu gente